Neste vídeo você irá aprender sobre os sublotes da sessão e pesagens nos sublotes da sessão utilizando o indicador KM3 Plus COIMA. Para começar, vamos conhecer a tela sublotes da sessão. Nela você encontrará a lista de sublotes com seus respectivos limites de peso e estatísticas. As funções presentes nesta tela são Imprimir. Imprima relatórios com informações relevantes. Alterar limites de apartação. Os limites de apartação são individuais em cada sessão. Se ao criar uma nova sessão não forem configurados, eles automaticamente serão gravados a partir do padrão geral da tela Configuração de Apartação. É possível alterar esses limites a qualquer momento clicando no botão Alterar limites de apartação. Entrar. Selecione o lote que deseja visualizar. Clique em Entrar para acessar a tela com os registros dos animais que estão dentro do limite de peso deste sublote. Agora é hora de apresentar a tela Pesagens do sublote da sessão. Nela você terá acesso à lista de pesagens do sublote escolhido contendo ID e peso. Esta tela apresenta a função Imprimir, que possibilita impressão de relatório com informações relevantes. À direita ficam os botões de navegação para visualização dos registros. Este vídeo mostrou um pouco mais sobre os sublotes da sessão e as pesagens nos sublotes da sessão utilizando o KM3 Plus Coima.